Música Candidatos e partidos políticos já iniciaram a busca por estratégias para alavancar as campanhas políticas visando as eleições deste ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a corrida eleitoral deverá ter uma configuração diferente em 2020. As redes sociais, mais do que nunca, devem ganhar ainda mais espaço no cenário político, processo que vem crescendo desde 2006, segundo o cientista político Cleiton Monte. As redes sociais, elas vêm sendo utilizadas com muita força no Brasil, basicamente desde 2006, 2010, então já tem algum tempo. De lá para cá, esses usos, eles vêm sendo constantemente reforçados. 2016, 2018, deixou claro, essas eleições deixaram claro para partidos, para imprensa, para o eleitor, que qualquer candidato, seja majoritário ou aproporcional, ele tem que ter uma mensagem clara, coerente nas redes sociais. Nas eleições 2020, as ferramentas digitais terão sua importância, bem como a utilização da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que continuam sendo um dos mais importantes veículos de informação. Para Cleiton Monte, as mudanças impostas pela pandemia vão exigir ainda mais dos candidatos. E agora nós temos novas características, novas configurações. Nós temos uma campanha com menos tempo, com menos recursos e principalmente nós vivemos uma era de pandemia. Nessa pandemia, a aglomeração, a proximidade das pessoas está muito difícil. Então, os candidatos, eles têm que se fazer presente nesses espaços digitais. São grandes desafios que necessitam de estratégias bem claras para que você tenha realmente uma campanha de qualidade, de alto nível e democrático. O eleitor está de olho nisso. Tiago Noronhas, para o Minuto Assembleia.